O esporte está fazendo um excelente campeonato, vem de uma sequência muito boa e acho que o professor Jorginho nessas duas horas passou o que ele tinha para fazer com a gente, então estamos preparados sim, sabemos que o esporte é uma grande equipe e eu acho que deu para preparar sim, vamos muito forte para cima deles. O Vasco enfrentou o Cruzeiro, foi um time que deu trabalho ao Vasco nessa temporada, está dando trabalho e agora pega um time que não sabe o que é perder a seis jogos, de uma certa maneira mesmo jogando em casa, como é que você encara isso? Como eu disse, a equipe do esporte vem em uma sequência muito boa, está fazendo um grande campeonato brasileiro, sabemos que será um jogo muito difícil contra ele, mas estamos preparados, viemos de um grande jogo no Mineirão, então temos tudo para fazer um grande jogo aqui dentro de São Januário e saímos com a vitória. Andrei, o Jorginho foi o treinador que te subiu em 2016, me fala um pouco sobre como vai ser essa coisa de voltar a trabalhar com ele, um cara que te conhece e apostou em você, tanto que te subiu para o time principal e agora quando assistiu ao primeiro jogo ali no Mineirão você já fez um golaço, quer dizer, você vem num momento muito bom, fala sobre essa oportunidade de voltar a trabalhar com o Jorginho, que foi o cara que te subiu para o profissional. Estou muito feliz com a volta do Jorginho, como você disse, ele foi o cara que me subiu para o profissional, que me deu a oportunidade de estar atuando num clube que eu amo, então estou muito feliz com a volta dele, espero ter causado uma boa impressão com esse primeiro jogo e tenho certeza que hoje eu também estou mais maduro para poder aproveitar as oportunidades que ele me der agora, então estou muito feliz com a volta dele, espero fazer um grande trabalho junto a ele. Andrei, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro treino do Jorginho, como que foi a conversa dele com vocês, o que ele passou para vocês devido a esse momento aí conturbado que o Vasco vive internamente, como que foi esse primeiro contato? Ele não passou nada demais, ele só simplesmente vai seguir o trabalho que vinha sendo feito, eu acho que tem pouco tempo para ele fazer, colocar os pensamentos dele, então ele falou com a gente que é para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez no Cruzeiro, com o mesmo empenho, com raça, com vontade, que é o que nós estamos buscando para fazermos aqui dentro do São Januário contra o Sport, sabemos que será um jogo muito difícil, então temos que fazer, acho que nessas duas horas ele frisou bastante isso, para termos empenho e jogarmos com a mesma raça que jogamos no Mineirão. Andrei, fala aí dos teus golaços aí, dois gols, um contra o Cruzeiro, um jogo muito difícil, outro aqui no Clássico, já é uma jogada que você gosta de fazer, você conversa até com os treinadores, com o Zé Ricardo primeiro, agora com o Jorginho, para deixar você chutar, para você ter essa liberdade, eles te dão isso, como é que é essa jogada para você na sua carreira? É uma das minhas características, desde a base eu sempre fui um cara que acertei muitos chutes de longe, então, quando eu tive a oportunidade de chutar ali contra o Botafogo, eu não pensei duas vezes, vou arriscar e graças a Deus eu fui feliz, e contra o Cruzeiro novamente, eu tive a oportunidade de chutar ali e fui muito feliz, eu acho que é uma das minhas características e graças a Deus estão entrando. Antes de você ter as primeiras chances como titular, a torcida já pedia muito para que você fosse efetivado no time principal, no meio de um elenco, que tem alguns jogadores que são criticados, teve polêmica e tudo de foto, ser reverenciado pela torcida é algo especial, é algo que te motiva ainda mais? E como você trabalha isso internamente, até para não parecer que você quer tomar o espaço de ninguém, para ter esse cuidado com o grupo, com a harmonia de tudo? Não, claro, fico feliz com o apoio da torcida, com o que eles falam, me pedindo, mas o grupo do Vasco é muito forte, todos os jogadores, eu acho que quem jogava e quem joga está muito preparado para estar ali, então eu acho que isso não muda e eu tenho certeza que as escolhas que fizeram, quem estava jogando e quem joga agora, foram as melhores, então acho que isso nunca passou na minha cabeça ou na cabeça de qualquer um outro de estar roubando espaço, porque a gente trabalha muito forte para isso, então eu acho que quem estava jogando e quem está sempre pensou da mesma forma e quando a oportunidade vinha para fazer o melhor para o Vasco. Andrei, antes do jogo contra o Paraná, você tinha ficado 80 dias sem jogar, você já entrou 5 minutos contra o Bahia, mas acho que nem conta, porque você quase não encostou na bola, foi tão rápido. Como é que você ficou assim nesses 80 dias? Como é que foi o seu trabalho psicológico para você continuar treinando bem, buscando o seu espaço, como é que, o que passa na sua cabeça quando você fica 80 dias sem atuar, nem 10 minutos em campo, para você já entrar numa sequência boa dos últimos 3 jogos, você participou de gol, deu assistência, fez 2 gols, como é que é esses 80 dias que você fica parado sem jogar, indo para o banco todos os jogos, mas não entrando, o que passa na cabeça? Para o jogador é sempre difícil não estar jogando, mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que mudar, eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que trabalhar para mim, para o Vasco, porque eu sabia que uma hora ou outra essa oportunidade apareceria, então eu estava treinando mais, estava buscando mais, e isso que eu coloquei para mim, na minha cabeça que eu devia buscar mais, que se eu não estava jogando não era porque eu estava mal, então eu tinha que buscar mais, eu tinha que melhorar, eu tinha que treinar mais, eu tinha que fazer trabalho à parte, então eu coloquei isso para mim e graças a Deus, quando a oportunidade apareceu contra o Paraná, fui muito feliz ali e aproveitei bem. Uma das questões que a torcida do Flamengo e do Vasco reclamavam do Zé Ricardo, apesar do excelente trabalho que ele fazia, é que ele às vezes não dava espaço para alguns garotos, no Flamengo teve isso, teve até com jogadores de sua posição, como o Ronaldo, e no Vasco tem com você. Como você acha que o Zé Ricardo trabalhou com você, você se sentiu um pouco excluído da lista, um pouco atrás dos outros, ou você acha que realmente o seu desempenho não estava tão bem, ele conversou com você alguma coisa, você acha que isso deve mais a você, ou talvez o treinador, se ele chegou a conversar com você, contava com você, como é que foi essa relação com o Zé Ricardo nesses 80 dias que você não jogou? A minha relação com o Zé sempre foi a melhor possível, o Zé Ricardo é um excelente treinador e me ensinou muito, me ajudou muito a crescer, foi um dos treinadores também que me deram muita oportunidade para estar jogando e ele sempre falou comigo, sempre me passou para estar trabalhando, para estar buscando meus espaços, que uma hora a oportunidade iria chegar e que ele contava comigo que era para me buscar mais, era para me treinar mais, era para me chegar antes, chegar cedo, então ele sempre me passou bastante confiança, sempre me apoiou e disse que contava muito comigo. E como é que é para você jogar ao lado do Kocenday, que você já jogou tanto na base e agora os dois de titulares, como é que é assim, vocês já conversam, você já tem esse entrosamento, como é que é esse momento de entrar os dois em campo juntos, depois de tanto tempo que os dois ficaram sem jogar? Para mim, jogar com o Kocenday é uma honra, como eu digo, a gente jogou muito tempo junto na base e foi uma parceria com muitas vitórias, então para mim é uma honra estar jogando com o Kocenday aqui, claro que sempre tem entrosamento, porque a gente vem jogando desde moleque junto, então para mim jogar com ele aqui no profissional é um sonho realizado para mim e outro sonho realizado para ele também, então fico muito feliz de estar voltando a reditar essa parceria com ele. Andrei, boa tarde. O Jorginho na apresentação dele disse que não ia mudar muita coisa agora, que só depois com a parada da Copa que ele ia conseguir trabalhar um pouco melhor o grupo e você confirmou isso, que nesse primeiro momento ele só mandou vocês manterem essa entrega do jogo contra o Cruzeiro, mas você que conhece ele da outra passagem aqui, o que você espera, o que você pode dizer para os outros companheiros, que é o estilo do Jorginho de treino, de cobrança, como é que vai ser nesse momento que ele começa a imprimir o estilo dele nesse grupo atual do Vasco? É, o Jorginho é um treinador que ele pede bastante comprometimento com o grupo, com todos, e ele sempre passou o estilo dele de muito trabalho, de buscar, de vontade, de raça, de não se abater, de sempre buscar mais, então o Jorginho, acho que esse é o estilo dele, é de querer mais, de buscar mais, não se abater e está sempre buscando mais do que já é. Em relação ao que o Jorginho falou ontem, sobre ele espera realmente que essa volta dele ao Vasco, o Vasco conquiste muitas vitórias no segundo semestre, principalmente depois da Copa do Mundo, com essa parada, enfim, ele vai poder arrumar o time, o que você espera desse Vasco com o Jorginho no segundo semestre? A gente sempre espera o melhor, tenho certeza que o professor Jorginho está chegando para nos ajudar, e quando ele começar a implementar o trabalho dele, acho que podemos dar saltos muito mais altos na tabela, então, creio que esses dois últimos jogos iremos fazer da melhor forma possível e depois da Copa voltaremos muito forte. Andrei, em momento de crise, é natural a torcida pedir muito os meninos da base, né? É natural. Mas como você vê essa situação de vários meninos da base ao mesmo tempo subindo juntos e, às vezes, formando o time titular? Do ponto de vista da sua formação e da formação dos seus colegas de base, você acha legal, você acha positivo, ou você acha que cada um de uma vez tem que ser isso feito de forma mais cadenciada, com mais calma? Como você vê essa situação em relação à preparação, entrar de qualquer jeito na crise, no fogo? Claro que eu acho que a base do Vasco é muito forte, então, eu tenho certeza que quem está subindo, quem está chegando, está chegando para ajudar e está preparado para estar ali, porque eu acho que o treinador não sobe ninguém se ele não vê algo que ele possa ajudar. Então, acho que nesse aspecto, eu acho que todos que estão subindo estão preparados, e se for para botar 10 em campo, eu acho que todos vão corresponder, ou se for para colocar um só e os outros esperarem, eu acho isso super normal, super tranquilo, porque eu acho que está todo mundo preparado, e quem vem da base do Vasco sabe qual é o espírito do profissional, então, é isso que eu acho, penso. Beleza! Fechou! 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 Obrigado.